Eu tô perdido no olhar que cega Nessa paixão eu já perdi as rédeas E vai doer, eu sei que vai, vai machucar Vai doer menos se eu aceitar Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver, eu vi tudo e um pouco mais E foi pra guerra um coração em paz Brinquei com fogo, chamei o perigo Numa cilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que eu passo É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver, eu vi tudo e um pouco mais E foi pra guerra um coração em paz Brinquei com fogo, chamei o perigo Numa cilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que eu passo É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que eu passo É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro 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 Se é pra chorar eu choro